No capítulo de Sábado de Mania de Você, após Rudá confessar a Luma que está apaixonado por outra pessoa, a chefe de cozinha se desespera e vai se abrir com a falsa da amiga, e Viola se sente culpada. Então a assistente de cozinha vai atrás de Rudá, mas o Kaiçara diz a Viola que não consegue ficar longe dela. Enquanto isso, Luma já achou-a culpada pela traição de seu namorado, então ela acusa Mércia de estar mancomunada com Molina. Na vila de pescadores, Moema aconselha o sobrinho Rudá a seguir seu coração, pois ele está dividido entre o amor da infância e o novo amor que apareceu em sua vida. E no momento mais tenso, Viola decide contar toda a verdade para Luma, então ela perdoa sua assistente, mas com a condição da amiga se afastar de vez do jovem ativista. E parece que segredos serão revelados, isso porque, Mavia observa Molina saindo do quarto de Mércia, e conclui que a mãe tem um caso com o patrão. Enquanto isso, Isis após mandar matar o marido, tenta armar para Guga, e o bandido diz que quer dinheiro para ficar calado, deixando a madame furiosa. Mércia após ser confrontada pelo filho, faz uma revelação a Mavi que o deixa chocado, que Molina é o seu verdadeiro pai biológico. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.